E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo? Antes de começar mais um vlog aqui, já sabe, segue aí uns Instagrams, segue o Telegram, verifica sua inscrição, se tá tudo ok, que a gente tá em outro país. Olha aqui, já tô dando um spoiler aqui na frente, que no outro vídeo vocês não ficaram sabendo, né? E vamos ver quem é que vem nos pegar, né? Tão ansiosa. Um voo, sete horas de voo, mais ou menos, só dormi duas horas, assisti um filme e é isso aí. Vamos ver, tá muito frio, a gente viu que tá nevando, mas vamos lá, vamos ver quem é que vem nos buscar agora, galera. Vamos mostrar pra vocês aqui na íntegra, nosso encontro. Eu não sabia que a saída era aqui, já desde de cara com o Bavi. E aí gatinha, olha gatinha. Mano, você tava falando, cadê vovó, como é que vovó vai sair, e agora você não tá falando pra vovó? Tá emocionado, eu não sabia, galera. Quando a gente fez a curva, já deu uma cara com o Bavi aqui. Quando eu close my eyes, I pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance. I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling hard beat. Everybody's carefree. Everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling hard beat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Acabamos de chegar na casa de Babim. Ai, meu Deus. Viagem quase uma hora. A gente tá em Sangalen, fica tipo 85 km de Zurich, na autobahn, tranquila, viagem. Tem muita neve acumulada aí, vocês viram. Lá em Zurich não tinha tanta neve quanto tem aqui, aqui é mais alto. Olha como tá bonito aí, gente. E você? Esse é o aniversário antes do dia. Pô, Charlotte, aquela casinha é sua? Tiramos um cochilo, galera. Duas horas e meia e já vamos para o aniversário agora. E disseram, se prepara porque vai ser outside. Vai ser um apartamento, mas na parte de fora do apartamento. Então, a gente tá indo bem agasalhado. E tão me chamando lá embaixo. A noiva ainda não tá pronta. Então, se referindo a mim. Então, vamos lá. Esse casaco eu tô com a segunda pele, ó. Saindo aqui a segunda pele. Tô indo protegido mesmo do frio. Graças a Deus a gente conhece, ó. Até pra... É tão quente pra mim, ó. Pra mim, ó. Mas eu tive que abrir a janela. Deixa eu fechar aqui assim. Não esqueço. Vai esfriar a casa toda. Chegamos no prédio. Onde vai ser a festa, galera? Não sei como é que vai ser. Não sei se eu vou filmar tudo. Com muita cautela. Muita gente que não tá acostumada com a câmera. Tem muita neve acumulada na rua. Gente, eu vou gravar aqui, né? Em toca que tem muita gente. E ninguém tá acostumado com isso. Ah, eu vou. Eu vou, né? Isso aqui quentão. Um tipo... É um vinho. Com algumas coisas quentes. É tudo bem. Obrigado. Olha só. É um tipo de vinho que tem algumas misturas dentro. Eles servem quente. Olha. Como tá fazendo menos dois aqui. Aí tá... A galera tá... Comendo raclé. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui. Tá ótimo. Ótimo. Tá gostando disso aqui? Quentão. Quentão é como fosse o nosso quentão lá, né, Lai? É o vinho quente. É o vinho quente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que eles estão... É um tipo prato suíço, né? Como é que chama? Raclé? Raclé. Raclé. Galera, tava nevando. Ela colocou a tenda aqui. É uma varanda grande. Vai até lá no fim. Só que tem neve aqui. Tem muita neve. E uma árvore de Natal. De um pinheiro mesmo aqui. Rafael tá fazendo o quentão. Ótimo. Ótimo. Quanto tempo vai ficar no fogo? 2 ou 3 minutos. 2 ou 3 minutos? É muito rápido. É uma coisa muito rápida aqui. Bom dia, galera. Hoje a gente vai dar um... Fazer um tour aonde, Babi? Na cidade. Na cidade que ela mora. Como é o nome dessa cidade? No São Galen. São Galen. Cidade fica próxima... 80, 85... 85 quilômetros de Zurique? Sim. É outro estado, não é? É outro estado, sim. E a gente vai dar um palco da cidade. A gente vai dar uma volta. Por aqui. E tá muito frio. Depois a gente vai fazer o tour no apartamento dela. Significa que você vai ter que arrumar seu apartamento. É, significa que você vai ter que arrumar seu apartamento. Mas tá organizado. Tá. A garagem já é bem fria, né? Talvez isso aqui tenha sido o menor estacionamento que eu tenha visto nos últimos tempos. Bem estreitinho, galera. Pra você ter ideia, aquele carro da Fiat pequenininho. Bonito. E cabe bem imprensado. Olha, ainda tem árvores com folha. Olha só. O que você acha? Bárbara disse que essa aqui é a rua... Chique. A nossa Newbury Street. É. É a nossa Newbury Street. É a Newbury Street na Suíça. Não, na Suíça não. É a cidade dela, né? Ou na Suíça não. Aqui em Sangalo. É em Sangalo. Fala um pouco aí de Sangalo pra essa turma. Ah, Sangalo é linda. É uma cidade fofinha. Quantos anos você tá morando aqui? É em Sangalo mesmo faz... Gente, eu sou de 2008 que eu vim pra cá. E na Suíça? Na Suíça, 22 anos. 22 anos na Suíça já. Ah, a vida inteira. É. É. Toda a sua vida. Essa Sangalo é uma cidade grande, tem quantos mil habitantes? É, Sangalo tem quase 80 mil habitantes. Não é uma cidade, assim, muito grande, não. Mas é bem aconchengante, né? Ela é. Essa rua que a gente passou agora... É a rua do... É o comércio. É o comércio? É. É o centrinho. É o principal. Mas é muito charmoso aqui. Demais. Isso porque você ainda não viu a igreja, gente. Vai subir ali, vai ver a catedral. Que é linda. Muito charmoso, muito charmoso. E é, olha aqui, firme ali. Muito charmoso mesmo. E comida, vamos falar da culinária. A culinária aqui, eu vi que tem umas salsichas ali. É, umas salsichas com pão. É uma delícia. Vamos provar. Vamos, vamos provar. Ontra noite foi raclé, né? Eu não gravei ontem lá porque, você sabe, o pessoal não está muito acostumado com o câmera. É. E olha só que imagem. Meu Deus, olha só, galera. Olha só. Muito bonito mesmo. Ela está dizendo que ali é a torre da igreja que a gente vai. Isso foi o centro de catedral. Então, isso foi uma ponte ao redor. E isso é a igreja. E tudo aqui é o centro de catedral. O Rafael acabou de me dizer que São Galo, vocês viram ele mostrando ali no mapa, ele tinha um muro que circulava a cidade, tipo o centro da cidade. Então, o miolo da cidade era católico e fora do muro ficavam os protestantes. Ali tem o resto do muro, olha. Está vendo? Ali é o muro? Ali era o resto do muro. O sobrou. O sobrou é esse aqui. Vamos lá. Esse aqui, olha. O que é que tem por aqui? Aqui atrás da gente é o que? Aqui atrás da gente, depois desse túnel, tem uma prisão, tem polícia. Aí aqui é a cor. Nesse prédio da lateral? Isso. E a outra parte é da igreja católica. Aqui do lado. E aqui a catedral? A escola é atrás. Tem uma escola atrás? É, a escola é a de meninos. Vamos ver. Vamos ver? Vamos lá. Quem jogou nessa escola foi Rafa, o irmão dele. E eu ouvi dizer que ele tem uma tatuagem aí na perna. Ele tatuou a catedrala. Ele disse que é o prédio mais bonito que tem aqui. A gente pode entrar na... Vamos entrar. Vamos entrar na igreja. Vamos entrar na igreja. Vamos entrar. E aí 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 bonita, linda, 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 cheia de detalhes, tudo mais linda, parece que a gente tá em Roma, né? olha o teto, gente, todo pintado e o altar dessa igreja, vocês viram a imagem, muito bonito a igreja, muito bonito mesmo isso aqui, são vários confessionários, olha como tem, começa ali, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, só desse lado é muito bonito, o que é isso, Babi? é o mapa da cidade que eu peguei pra vocês vamos lá ver esse mapa, uau! vem muito turistas aqui? vem, vem sim, como a gente tem uma das universidades mais conhecidas na Europa chega, não tô conseguindo abrir esse mapa aqui, que é grande, bem grande mesmo é, a gente tá aqui, ó aham não é tão bonita quanto a do outro? mas dá pra se localizar, dá pra saber onde está, tá vendo? essa cidade tem uma história que envolve um monge e um usb O monge estava fazendo uma peregrinação e ele ficou doente, não conseguiu seguir E ele ficou aqui Então apareceu um urso, que é esse urso aqui Foi nesse local E o urso, em vez de atacar o monge, ajudou o monge a construir uma casa Então o monge viu que aquilo era um sinal E que ele precisava construir uma cidade Então foi aí que nasceu o nome St. Gallen Olha onde é que tem uma cachoeira A arquitetura muito bonita, eu estou fazendo imagens direto aqui Ali tem uma passarela Eu estava gravando e vendo por trás das pessoas passarem aqui Bem legal mesmo, gente Então se vocês tiverem uma oportunidade de vir na Suíça, venha conhecer St. Gallen É a oitava cidade aqui da Suíça com quase 80 mil habitantes E tem uma história cultural bacana Show! Estou muito feliz de estar aqui Nesse momento começa a nevar Não sei se vocês conseguem ver E St. Gallen está ali Construída em 612 Olha o bondinho descendo Será que dá pra ver? Dá pra ver o bondinho ali Desceu ali no canto E a galera vai estar aqui esperando E segundo o Rafa É a cidade mais antiga da Suíça Não é a maior A mais antiga A gente vai pegar o bondinho Eu estava gravando lá fora É bem rápido, né? Dá dois minutos De bondinho E a gente veio pra uma parte mais alta da cidade E está nevando Fazendo zero graus agora Música 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 Bárbara nos trouxe no ponto mais alto Que tem aqui na cidade A gente está caminhando aqui há alguns minutos E no meio da neve Pra mostrar aqui Que a cidade é tipo Fica num vale Realmente é Toda aqui embaixo E a trilha Que não está nem limpa Só com a neve Está mais baixa Onde o pessoal anda Não sei se vocês vão conseguir ver Mas Aqui é um lago E aqui já é a Alemanha É uma cidadezinha da Alemanha A gente já está quase na divisa E a gente está seguindo essa trilha Porque a Bárbara vai levar a gente Para ver os lagos Provavelmente congelados Chegamos no lago Isso aqui fica tipo piscina, Babi Então aqui é mais Mais raso do que o lago grande Aqui não pode tomar banho Aqui não pode tomar banho Para tomar banho é só aqui Aqui você pode Colocar os pés Mas eu nunca vi alguém entrando aqui Eu estou vendo a placa aqui Dizendo que Para caminhar Vamos dizer assim E aqui Que dá para tomar banho Nesse outro Nesse outro lado aqui Vamos ver aqui Isso daqui é aquela casinha aqui Estou sentado aqui Tirando uma foto para lá Olha que legal No verão No verão Olha a diferença gente Vamos para lá que dá para ver A paisagem muda Totalmente completa A paisagem agora é só branquinha Bárbara diz que onde tem esses locais aqui Bom de foto Eles marcam Para a galera tirar foto Olha o lago ali De Alemanha Nesse mesmo ponto Nesse mesmo ponto Tirando a foto daquela casinha Você tem alguma foto Da onde a gente está Exatamente No verão Sim Tenho Porque a gente veio aqui Para tirar essa foto A paisagem está por trás As árvores secas Com neve Neve em cima Mostra aí para a gente São as amigas Mas são aqui Dá para ver? Sim Exatamente nesse local Nessa parte do lago O pessoal nada Galera Olha só Tem uma esraia ali Como se fosse uma piscina Toda numerada E ali também tem um trampolim Esse aqui E aqui A galera usa o banheiro Troca roupas Isso O uso claro No verão E agora a gente vai procurar Um local para comer Porque de duas horas Tem que pegar os meninos Na creche Galera Está vendo essas casinhas aqui? Eu perguntei Pô Que casinhas são essas? E eles dizem Jardins São pessoas que vivem em apartamentos E querem ter jardins Então Em várias partes da cidade Tem esses loteamentos Assim Que a galera vai Aluga e faz o próprio jardim Faz uma horta Por exemplo E eles disseram que tem gente Que as pessoas aqui Esperam anos Para ter um espaço desse Para construir um jardim São pessoas que realmente Moram em apartamentos Não tem quintal em casa Não tem como fazer Interessante, né? Música 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 Tchau. Essa subida que a gente fez, que a gente foi mostrar a cidade do ponto mais alto, começou aqui no bondinho. A gente subiu do bondinho e desceu a pé, mais ou menos uma hora de caminhada. Um pouquinho mais, mais ou menos. E aí agora a gente vai comer uma salsicha dessa aqui. Aqui é. Olha só. Muito bom galera. Muito bom, a salsicha e pão. A salsicha é gostosa. Muito bom. Ainda está com pão. O Rafa ainda está com pão e a gente está indo na creche. Agora vamos buscar os meninos. A Charlotte e o Teodoro que está. E olha como começou a engrossar a neve caindo. Opa. Então hoje a gente vai às compras. Porque amanhã vai ser o dia... Olha só que massa. Amanhã vai ser o dia do motivo da gente ter vindo para cá. Aqui também vende ó. A gente comeu em um local fechado. Mas quem quer comer também pode vir para esses locais abertos aqui. Comigo está de boa a questão do frio. Não passa o frio. Quem mora em Boston não passa frio em canto nenhum não, minha filha. Porque aqui não tem vento. A grande diferença é essa. Aqui é que não tem vento. Agora vamos. E aí? Você comeu que é na festa ontem. É. Bolo. Diga bolo. Você deu uma bagunçada hoje na creche né? Bagunçou o coreto lá. Deixou todo mundo apanhando o cocô no chão. Olha aí ó. E aí galera. Espero que tenham curtido o vlog de hoje. Aqui na Suíça. Se você chegou nesse vídeo aqui. Porque está procurando algo aqui da Suíça. Eu moro nos Estados Unidos. Estou passando uns dias aqui na casa da minha filha. Logo logo eu vou retornar para os Estados Unidos. Se quiser fica aí no canal. Que tem muito material sendo produzido ainda aqui. Esse é apenas o segundo vídeo. Eu ainda vou passar mais oito dias aqui. Então vou produzir mais vídeos. Valeu galerinha. Dedo no like. Deixa seu comentário aí. Adoro saber. O que vocês estão achando da minha viagem para a Europa. Mais precisamente para a Suíça. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.